Estamos dando continuidade aos atendimentos que já eram realizados anteriormente e hoje nós temos a profissional doutora Francine que veio para atender a nossa demanda da psiquiatria. Bom, e quantos atendimentos foram realizados hoje? Hoje ela vai atender cerca de 40 pessoas. Lembrando que esse atendimento hoje está sendo realizado em parceria com o consórcio. Nós solicitamos o profissional na rede e eles atendem o nosso pedido e trazem o profissional até o município. O município conta com o recebimento de vários profissionais aqui para atender a nossa população, né secretário? Isso, nós somos assistidos hoje pelo consórcio, é uma parceria que nós já temos e temos aqueles profissionais que são credenciados aqui no nosso município. E é importante a gente sempre mencionar o cuidado que a Secretaria de Saúde tem justamente com essas especialidades que o município de Alto Garças não possui profissional para atender esses profissionais vindos de fora. Isso, a preocupação é que nós consigamos atender o maior número de pessoas possíveis dentro do nosso município, né? Diminuindo assim a exposição à estrada, até mesmo muita dificuldade que as pessoas têm de acesso a esse profissional. Então, hoje nós conseguimos trazer para o nosso município a especialidade de psiquiatria, ortopedia, gastroenterologia, cardiologista. Estarão vindo também, né? Agora que nós terceirizamos o atendimento do pronto-atendimento, estamos contando com o ginecologista obstetra, que farão as consultas mensais, já iniciam esse mês. Também ortopedista lá pelo Instituto. Outras demandas que terão início ainda esse mês. E aí E aí E aí Obrigado.